Oi gente, aqui é a Thier e eu tô aqui na minha casa mostrando algumas dicas pra vocês e como é uma casa pequena, eu resolvi montar dentro da sala uma diferença de cores na parede pra poder fazer o escritório, lugar de estudo então aqui, eu mesma pintei, escolhi três cores, misturei as cores porque é uma coisa gostosa também de fazer, você vai chegando mais ou menos no tom fita crepe, tem algumas fotos ilustrativas pra mostrar o processo pra vocês E aqui ficou um canto, porque vai ser o nosso canto de estudo A minha parte, ela é dividida no computador com essa brasileira da Leroy é bem simples, mas aqui eu deixo meu caderno, estojo, papel, casetinha com as caixas organizadoras, várias coisas da Leroy esse aqui eu comprei na Leroy, mas não tenho que colocar ainda, né? Então eu não vou deixar aqui Ah, mas que é bonitinha aí, apoiada Gente, acabamos de arrumar aqui nosso canto de escritório, de estudo eu sempre acho bom junto com, por exemplo, caixinhas organizadoras que você pode colocar coisas, materiais de escritório que precisa mas também umas lembranças, então eu tenho aqui lembrança de viagem canetas, presente de fã, viagem pro Japão e aí fica uma mistura, claro que eu tenho duas filhas, então a gente mistura também Enfim, fica junto com a sala onde você consegue relaxar mas também um canto pra concentrar-se e que você possa organizar seus documentos e coisas de forma fácil e barato Tô aqui pensando e não entendo nada E aí Pensando em nada